A terra tremeu, ó linda balou, quando o maracatu por aqui passou A faia finada, conguei, picando, levando o fogo toda delirar Mas é maracatu, de tudo ele toca, seu paque virado não deve a ninguém A faia finada, conguei, picando, levando o fogo toda delirar A terra tremeu, ó linda balou, quando o maracatu por aqui passou A faia finada, conguei, picando, levando o fogo toda delirar Mas é maracatu, de tudo ele toca, seu paque virado não deve a ninguém A faia finada, conguei, picando, levando o fogo toda delirar A terra tremeu, ó linda balou, quando o maracatu por aqui passou A faia finada, conguei, picando, levando o fogo toda delirar Mas é maracatu, de tudo ele toca, seu paque virado não deve a ninguém A faia finada, conguei, picando, levando o fogo toda delirar A terra tremeu, ó linda balou, quando o maracatu por aqui passou A faia finada, conguei, picando, levando o fogo toda delirar A faia finada, conguei, picando, levando o fogo toda delirar A terra tremeu, ó linda balou, quando o maracatu por aqui passou A faia finada, conguei, picando, levando o fogo toda delirar A faia finada, conguei, picando, levando o fogo toda delirar A terra tremeu, ó linda balou, quando o maracatu por aqui passou A faia finada, conguei, picando, levando o fogo toda delirar A faia finada, conguei, picando, levando o fogo toda delirar A faia finada, conguei, picando, levando o fogo toda delirar A faia finada, conguei, picando, levando o fogo toda delirar